Vamos lá, Carol! Pablo, dê um olhão aí, Paulo! Vamos lá, eu quero ver Carol! Vai, Carol! Vamos lá, Carol! Vamos lá, Carol! Eu vou tentar, não é alguém aí! Eu tô me sentando tudo, gente! Ai meu Deus, eu tô me sentando tudo! É isso aí! Eu não estou me dirigindo nada! Caralho, eu estou me dirigindo nada! Meu corpo tá mole! Vai, irmãozinho! Eu tô com meus braços fracos! Por que parou? Por que parou? Por que parou? Por que parou? Pablo, tudo bem por aí, Pablo? Essa aí é a bola, tá com a bola! Caramba, eu tô aguentando!